Música Oi, hoje é House TV, veio aqui no Guibnique, que tá rolando um evento muito bacana, de uma parceria feita com a Juliana Gabor e a Brastemp, onde ela desenvolveu uma coleção de lingeries. Música Como surgiu essa ideia de fazer o link com a nova cidade? Uma nova secadora e lavadora de lingerie. Na verdade, eu tinha esse projeto já, mas ele tava meio na gaveta, era uma coisa que um dia eu tinha vontade de fazer, mas essa vontade, na verdade, acelerou e tomou um pouco depois que eu fiz essa parceria com a Brastemp. E daí, eu resolvi fazer essa homenagem por causa da lavadora da Ego, que é essa mini lavadora em forma de ovo que eles têm, que é uma propícia pra lavar a gente no lingerie. Música A Brastemp hoje é uma das minhas parceiras, né, eles me patrocinaram na última edição do Fashion Rio, e a gente fez uma ação no camarim, que foi aquela história das geladeirinhas retrô, com adesivação e tudo, mas, falando isso, eu tenho várias outras ações em andamento, eu fiz também um adesivo que tá vindo numa linha de micro-ondas deles, uma das estampas da minha coleção, verão 2009, e agora essa ação também com a... Então ainda tem coisa pra vir. Ah, tem. Ah, então vamos esperar. Tem bastante coisa pra vir. Obrigada. 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 Tchau.